Bom dia! Eu ainda tô meio descabelada, né? Mas hoje acordamos com um dia bem frio Tá vendo aquele carro? Ali, ó Todo congeladinho Tá zero graus agora E são mais ou menos nove da manhã E cara, a gente vai dar um passeio hoje Muito legal, que eu tava esperando bastante Na cidade de Verona Que é uma cidade aqui do ladinho Não é muito longe, de Mantova E a gente vai dar um passeio lá Nesse dia frio Mas não faz mal, porque eu adoro frio Só vou me agasalhar bem e tá de boa A gente vai pegar ônibus e trem Então a gente vai pegar agora um ônibus Às nove e vinte e oito Aqui na nossa região Que é Montatacarra A gente vai pegar um ônibus ali E vai até a estação de trem de Mantova Que não é tão longe daqui Dá uns vinte e vinte e cinco minutos E lá sim vamos pegar um trem Aí pra Verona Tô animada, tô animada Tá congelada Dá pra ver que tá congelada Ai que legal Tá congelado Tá congelado Verdade, é um passeio a livello Provocado por um veículo Para a estação de Plenago e Brilacqua Entendeu? Estamos aqui na estação de Mantova E compramos a passagem Quanto é que foi, Alison? Ai, olha aqui, ó O trem Esse é de carga, eu acho, não é? É uma locomotiva isso É uma locomotiva de carga E compramos a passagem Quanto é que foi a passagem, Alison? Baratíssima Baratíssima Dois e? Sei lá, dois e oitenta Dois e oitenta eu acho Cada um E estamos aqui só esperando o nosso trem Ele sai às dez e dezesseis E aí, destino Verona Uhul Dá um uhul Validando, validando Antes eu mostrei que estava tudo congeladinho, né? Então É uma dificuldade andar Com isso tudo congelado Porque parece que você não vai pra frente, sabe? E... O meu nariz e a minha testa De tão geladas Já ficaram lá no ônibus, já Tu, Alison Tua orelha, né? É, minha orelha já apodreceu e caiu Que legal Mudança de planos Mas... É... A gente entendeu errado O cara entendeu errado Que vendeu a passagem pra nós Eu não sei Eu só sei que a nossa passagem É só meio-dia e vinte e oito E não às dez e dezesseis Então... A gente vai ficar aqui passeando Por Mantua Pelo centro de Mantua E só meio-dia e pouco É que a gente vai pra Verona É tão ruim, né? Não falar italiano, cara Meu Deus E ele não fala inglês Eu perguntei Mas... Então tá Então como a gente teve que dar uma voltinha aqui Pelo centro de Mantua Estamos aqui na Catedral de Santo André É, tem tipo uns 500 anos Tem... é... é muito velhinha Então a gente vai entrar agora E... pra matar o tempo Na verdade tem bastante coisa pra conhecer aqui em Mantua A gente não conheceu muito ainda E vão aproveitar esse tempinho que a gente tem pra ver E... é muito velho É uma dieça É muito velho É muito velho É muito velho É... é muito velho E aí, gostou? Sim, linda, linda, linda Onde é que o brasileiro vai? Quando tá viajando pra comer McDonald's É que é o único lugar que a gente sabe Que tem alguém que fala inglês Porque tá difícil falar italiano Eita, que a fome tava grande Batatinha Batatinha Coca Dois Big Macs pro Alisson Meu Deus E um aqui na frente pra mim Deu 18,80 euros Mais ou menos, né? Vamos comer? Aqui tem muito cachorrinho Todos eles têm roupinha, olha só Que lindos Um Porsche Um Porsche na Itália E vamos entrar na ruela Opa, não é? Pode sair por essa? Então vamos pela ruela Esse é o trem que a gente vai pegar Verdinho, bonitinho Vamos lá É o que é? Eu sou o que que é? O que que é? É São 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 para destruir São para destruir Obrigado galera grazie grazie bom dia grazie bom dia, tchau entrar aqui? Quem disse que eu estava numa piora? Sim, você está numa piora então... Estamos em Verona E aí Alice? Está gostando de Verona? Um pouquinho? Acabamos de chegar e eu já gostei Um carrossel bonitinho e um senhor num cavalo que eu não sei quem é Vitória e Manoel e o segundo Esse aqui? Não, me pergunte quem é Estamos na Piazza Bra E aqui é a Arena de Verona Um mini coliseu Então, o que a gente queria mesmo era dar uma passeada boa por Verona Conhecer vários lugares Mas, como aconteceu aquela questão ali do trem, que só teve mais tarde e tal Não deu pra passear tanto A gente veio aqui pra essa praça, mas já valeu a pena essa praça, né Alice? É linda E... Porque assim, o objetivo principal nosso de vir a Verona hoje É porque a gente alugou um carro E a gente vai retirar ele no aeroporto de Verona Então a gente precisava vir pra cá hoje O carro vai ajudar a gente bastante nos próximos dias Porque a gente quer ir pra algumas cidades que são mais longe E aí a gente pode ir direto com o carro e talvez até pernoitar O Alisson tá me levando pra um lugar desconhecido Uma surpresa Já é bonito aqui Castelo Vecchio Olha só Vale se não dá um oi Muito lindo aqui Tô preocupado com as pombas E aí, olha Uish Que lindo Lindo, lindo, lindo Essa é Verona Essa é muito Itália, cara Estamos aqui agora esperando pra pegar o ônibus Foi uma dificuldade pra comprar esse ticket e achar onde pega Mas finalmente a gente achou É o ônibus 199 O horário agora o próximo é 3h10, então agorinha Inclusive acho que tá vindo Então estamos aqui no ônibus Dá um oi Meu, foi uma dificuldade pra achar o lugar onde pega esse ônibus A gente comprou na maquininha Logo na entradinha aqui Onde ficam os ônibus parados e tal Comprar até que foi fácil na maquininha Mas achar o lugar onde ele fica parado pra gente pegar E que foi difícil Um lugar totalmente diferente da plataforma onde fica É, é a plataforma E1, né? Sim, ela fica fora da estação de ônibus Ela fica fora A gente teve que perguntar ali pra uma italiana Fazer uns gestos A gente usou o nosso italiano de novela da Globo É Só fazer assim Aí eles entendem Faz assim Aí eles entendem Mas deu certo A gente achou Na plataforma E1 E o ônibus é o 199 E... Ele vai sair agora Às 15h10 Então... Agora estamos indo pro aeroporto de Verona Pegar o carro Tá animado? Vai ser azul Tomara que seja A probabilidade dele ser prata é bem grande Ah Quanto é que tu me... Vão apostar o que que vai ser prata? Vão apostar... Ai Um Nutella Não É um Nutella Sim Não, um Nutella pra mim E pra ti Uma ida até as montanhas de cá Ah, mas isso a gente vai fazer de qualquer momento É Tá Tá, um Nutella pra mim Escolhe uma coisa pra ti Sim Pensa Eu não sei Eu já tenho tudo que eu preciso Ah Claro tens eu Uh 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 Tá Não vai escolher nada? Não Não, eu estou escolhendo pra ti Ah, uma pizza pronta Ah Boa, boa Uma pizza Então se... Se eu ganhar que ele for azul Põe uma Nutella pra mim E se tu ganhar que ele for cinza Eu faço uma pizza pra ti Tá bom? Hoje Esse é o carro que a gente alugou Ai que bonitinho Que carro que é esse, Alisson? Fiat Panda Fiat Panda Bonitinho, né? Bonitinho Deixa eu filmar daqui pra ver se fica melhor Fiat Panda Aham Fiat Panda Let's go Já estamos aqui dentro do carro Então é um Fiat Panda É um Fiat Panda preto É um Uno novo Um... É um... Quase Uno E... Então nenhum de nós ganhou a aposta, né? Porque ele é preto Então o que que a gente faz? Hoje a gente come Nutella E faz pizza É isso? Os dois? Né? Não? Tentei, né? Ah... E agora vamos descobrir como chegar em casa Né? Vamos descobrir como chegar em Mantova E isso... O Alisson aí Que é expert E eu vou ficar de copilota Estamos aqui com o senhor Google Seguindo para Mantova Olha a estradinha, ó Uhul! Motorizados! Olha o pôr do sol O pôr do sol tá lá Sim, mas rosa, olha só Ah, eu não tinha visto aqui do lado Que lindo! Agora sim, hein? A estrada é tudo de bom Sem nenhum buraco Por enquanto Tudo ótimo Só os italianos Que passam a toda velocidade aqui do lado, né? Mas tudo bem Chegamos então São os salvos Foi bem complicadinho para achar, né Alisson? É... O pedágio é um problema O pedágio é um probleminha Então aconselho a pagar em nota De dinheiro E não em moedinha Porque a gente não entendeu nada ali Na hora de pegar o troco Mas daí quando a gente pagou em dinheiro papel Aí deu certo E... O caminho é um pouco confuso Porque vira para cá Vira para lá e tal Mas... Conseguimos chegar Uhul! E... E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse dia meio... Doido aí Mas... É... A gente passeou bastante E... Fomos pegar o carro Que era o objetivo, né? Então... Se você gostou do vídeo Dê um like Compartilhe Inscreva-se no canal Por favor Tem muita novidade vindo por aí E siga o canal Potetas Nas redes sociais Que eu coloco várias coisas por lá também Tá certo? Beijo! Tchau! Obrigada por assistir! Tchau! Tchau!